A CIDADE NO BRASIL Efe ao treinamento A águia ta passando Viva Aproveita Sente Deixa Ok Aadeus Eu cheguei no primeiro lugar, eu sei Eu cheguei primeiro, não Primeiro cheguei eu Agora tem provo que agora a terra leva a ser Foram a raia no fim Que construíram este mundo Depois unir e virão em Oba, desiguais Pois uns tem retanto E outros já não tem nada Existe que ela tem pra fora Ninguém ia ficar arra Ei... 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 Eu só tenho retão Eu posso fazer Para não dar tudo Eu posso dizer boa Cada vez a transparação Como posso conseguir Como o universo parede Para que todo mundo aconverse a respeitar A norma social e a alusão As cascas para todos não Mas não há ninguém diferente Quando eu aceito é um dia Só um dinheiro às vezes E vou contar a minha vida Como é só hoje em dia Pode ser ao certo e todos nós Vamos mudar a busca Vamos cambiar a vida Usar uma nova estratégia Para não se repetir A mesma sensação De quatro anos Entre a voz de centro vela A voz de centro vela Corrindo os albinar Hoje o que eu acho que é um pequeno lugar Hoje quem deu Hoje quem deu Eu moro que sou Que a dor da fé mas é você Agora eu rai Que gosta de um milhão Estou com o meu Eu tenho um pouquinho de vida Ou uma vez que vai Quando Jesus tem o sabor, o vento não tem nada Jesus é que ela senta por dia, por dia, por dia e a cigarrada E já vai, 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 e já vai Lá o diálogo tem um vento, eu quero dar uma barra noite, olha Com o corretão, eu posso não fazer, para contar o mundo, eu posso me derrotar A data tem preocupação, como posso conseguir eu, que o universo pareia Para que o mundo é meu, comece a se libertar, a nova sofrida não são Até para parar, como não, só quero o ar que vem, e já vai, e já vai É sorte, só luto, e duas vezes, e uma colta, a guerreira, e na sua oria, e na sua Lupita, pois o nomce é o meu de ti Vem tempo, tudo para a música, vem tempo, fome, ativiza Usando uma nova, estratégia para a noite, o lenfeirida A gente vai sensação é, de óbvio, confusão Vou entregar, mais, que cedo o pé é o nó É diferente, calma de eu, fora de eu, de repente O que é isso?